O Vibrant SoundBridge é um sistema de implante auditivo de orelha média adequado para aqueles pacientes com perda auditiva neurosensorial ou perda auditiva mista ou condutiva. O Vibrant SoundBridge é uma solução para pessoas que não apresentam benefício com aparelhos auditivos convencionais ou não podem usá-los por razões médicas. O Vibrant SoundBridge é um sistema de implante de orelha média composto de um processador de áudio usado externamente e de um implante colocado cirurgicamente sob a pele. O processador de áudio é mantido diretamente sobre o implante por atração magnética, podendo ser usado confortavelmente sob o cabelo. Os microfones do processador de áudio captam as ondas sonoras. O processador de áudio converte som em sinais elétricos. Esses sinais são transmitidos através da pele até o implante. O implante reencaminha os sinais por meio do link condutor até o transdutor de massa flutuante, FMT. O FMT converte os sinais em vibrações mecânicas, que colocam as estruturas da orelha média em movimento. A versatilidade do FMT tem resultado em uma variedade de aplicações cirúrgicas conhecidas como vibroplastia. A vibroplastia de bigorna, por exemplo, implica em acoplar um FMT ao ramo longo da bigorna. Esse procedimento é um tratamento para perda auditiva neurosensorial. A vibroplastia de janela redonda acompanha a colocação do FMT no nicho da janela redonda para tratamento da perda auditiva condutiva e mista. O FMT também pode ser colocado em diferentes estruturas vibratórias da orelha média a fim de estimular o movimento dessas estruturas. A intensidade das vibrações mecânicas pode ser ajustada ao tipo particular de perda auditiva do paciente. O FMT transfere vibrações da orelha média e as encaminha para o cérebro, onde esses sinais são percebidos como som. O sucesso do Vibrant Sound Bridge como tratamento para diversas perdas auditivas pode ser atribuído a seu projeto único. O implante é fixado apenas na estrutura da orelha média que está estimulando, o que torna o Vibrant Sound Bridge independente do crescimento crâniano e desse modo adequado para uso em crianças. A nova geração do implante VORP é RM condicional a 1,5 Tesla, o que significa que não irá comprometer procedimentos de ressonância magnética eventualmente realizados no futuro. O processador de áudio oferece a tecnologia auditiva mais recente, que se ajusta a diferentes ambientes auditivos e a padrões de escuta individuais. Um dispositivo de controle remoto garante um fácil manuseio. A conectividade sem fio permite a conexão com smartphones e dispositivos de áudio. As capas do novo processador de áudio são intercambiáveis. A cor ou o design favorito pode ser escolhido para qualquer ocasião. Os usuários podem se beneficiar de atualizações tecnológicas futuras, pois o processador é usado externamente. Esse fato destaca apenas uma das nítidas vantagens desta solução via sistema auditivo parcialmente implantável. Redescubra a audição com a mais recente geração do sistema Vibrant Soundbridge, o novo padrão em implantes de orelha média. 3. Nilo de São Paulo Nilo de São Paulo Obrigado.